E aí, gente, o Claude François adora o Brasil E ele vai pro Rio e vai cair na batucada Como tu sorris, eu m'envole ao paradis E aí, gente, o Rio, de Janeiro, eu prendi uma mão E nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales Du carnaval, tu m'entraînes dans la foule D'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles E eu souvi, eu m'envole ao paradis E eu souvi, eu m'envole ao paradis E é souvi, eu m'envole ao paradis E aí, gente, o Rio, de Janeiro, eu, o qual se jette Eu prendi a mão e nos cães não tem de brilho que todos os cymbales do carnaval Nós vamos e nós inventamos de milhões de pessoas que cantam no tempo Porque o fete, nós nos lances na dança que se balançam entre a vida e a amor Oh 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 Se lança na dança Que balanço entre a vida e a amor Quando tu sorris Eu m'envole ao paradis Eu fiz um rio De gênero Eu prendi a mão E o coração faz o brilho Que tudo é mal Do carnaval Quando tu sorris Eu m'envole ao paradis Eu fiz um rio Rio de poderos Dança, dança Dança, dança, dança 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 Dança, dança, dança Dança, 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 Dança